E aí, porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, isso aí. Tem curiosidade de saber quais são as camisas do Palmeiras desde a sua fundação em 1914? Da hora, né? Se liga aí no vídeo aí pra vocês verem todas as camisas do Palmeiras, cara. Sensacional, sensacional mesmo o vídeo aí de todas as camisas. Repara só, tamo junto. Valeu, Palmeiras sim. É nóis. Valeu, porcada. É nóis. Valeu, porcada. É nóis.